Conta essa história aí, brother. 29 coisas que as mulheres são proibidas de fazer pelo Talibã. Vamos lá. Alexandre, o mundo está enlouquecido. Por quê? Porque o Talibã tomou poder no Afeganistão. E não sei se você acompanhou as notícias. O Talibã, ele já esteve no poder antes, né, um tempo. E foi um período hardcore. Foi ruim. É, foi entre 96 até 2001 que o Talibã ficou no poder lá no Afeganistão. E foi um período... O que é que foi? Não, achei que era até de antes. Não, não. Antes não. E aí, né, esse período foi um período onde os direitos das mulheres, principalmente, entre outras, né, minorias e tal, mas principalmente mulher, deu ruim. Tá ligado? Deu ruim? Pô, cara, deu ruim bastante. E tá todo mundo com medo agora, né? Porque quando começou essa recente... Tem quanto tempo desde quando a gente tá gravando esse episódio? Que um mês, né? Ou menos. É, é muito recente. E quando começou a rolar, pra você ter uma noção, os professores da faculdade começaram a dar tchau pros alunos. Tá ligado? Porque falaram, pô, você vai rodar, né? O Talibã voltou e, pô, quando eles estavam no poder, você não estudava. E tá tudo acontecendo ainda. E esse episódio vai sair um pouquinho depois, né? Desde quando a gente grava. Então, é importante deixar claro que até esse ponto, até hoje, dia... Que dia é hoje? Dia 2? De agosto? É. Tá, estamos gravando dia 2 de agosto. Até aqui, o Talibã não fez quase nada. E tá prometendo ser brando. Eles falaram, eles falaram, meteram essa. Falaram assim, ó, galera, não, a gente... E eles meteram um papo assim. É. Nós, a gente viajou. A gente viajou. Errei. Tentando acertar. Erramos. Exato. Eles falaram que o Talibã não é mais como era antes. Eu juro, eles falaram isso, eu juro. Tá, não, acredito. Eles falaram isso, então, assim, não vão, né, avacalhar muito e tal. É, mas... Ó, eles falaram... Pim, deram a risca dela. Vamos tratar bem a mulherada. É. É, é verdade. E aí, eles falaram isso, tipo assim, vamos pegar leve, tá? Não precisa ficar desesperado, preocupado e tal. Porque eles querem passar uma boa imagem internacional, né? E, enfim, né? Então, até esse momento, não está rolando. Mas, amanhã, meu amigo, é outro dia. Então, nada impede isso. Ah, não, mas eu acho que vai dar tudo certo. O Talibã é muito confiado, né? É, o período, o PIB cresceu, né? Eu acho que não tem o que se preocupar. O pessoal lá pode ficar tranquilíssimo. É verdade. Ai, cara... A gente não sabe o que vai rolar, mas a gente sabe... Tu não sabe, Guilherme. Não, não, não. É porque, cara... É porque eu trouxe aqui esse episódio de hoje. Esse episódio aqui, cara, é uma lista de 29 coisas que as mulheres foram proibidas de fazer. E as coisas que eu falo pra vocês, você fala assim... Mano, o que está acontecendo? Tem alguma que tu concorda? Não, Níquel. Nenhuma assim, assim. Nenhuma assim, nenhuma assim. Ah, todo feministo. É, eu sou um pouco feministo. É... Mas, enfim... Porque grandes mulheres me criaram, né? Saí de uma mulher. Eu saí. Minha casa cheia de mulheres. Já entrei em uma também. Comédia. Humor, gente. Humor de qualidade aqui pra vocês. Aqui você aprende, ri. Bem... Todos os clichês, né? A gente tá mandando aqui. Mas, enfim, cara, vamos voltar aqui pro tema, pelo amor de Deus, porque a gente tá numa área muito agradável. 29 regras. É muita coisa, cara. É bastante coisas e... Boas. Uma coisa que a gente tem que entender é que o Talibã, ele fez com que o Afeganistão fosse o pior lugar do mundo pras mulheres, assim. Top 1. E hoje está em segundo lugar. Perdeu só pra Índia. Que é oficialmente o pior lugar pra você ser uma mulher. Imagina como é que é pra Índia. Mas o Talibã... Mas, assim, perdeu porque o Talibã ficou 20 anos fora do poder, entendeu? Então, né? Nesses 20 anos, inclusive, desde 2001 até 2021, rolou meio que uma reconquista de direitos e tudo mais, tá ligado? Então, nesse aspecto, né? A gente meio que tá de... Pô, se pá, os caras vão manter, né? Quebrando o tabu da Talibã, rolou, tá ligado? Não sei, né, cara? De repente os caras dando uma desconstruidazinha. Você acha que não? Eu sei que não. Ah, é? Você acha que é o quê, então? O papo. Eu acho que os caras... Eu acho que vão aproveitar pra dar uma olhadinha em quem é que tava estudando depois do... Ah, é! Então, é, teórico... Assim, eu não tô discordando. Eu tô falando que o que eles disseram sobre isso é anistia geral. Todo mundo que lutou pelo governo anterior, eles vão perdoar. Não, beleza. Eles falando isso, não, não, esquece o passado. A partir de agora, vamos seguir a lei islâmica e tal. Mas, porra, maneiro, assim, gente boa. Vamos gostoso na Sharia, que é a lei, né? Vamos, né? Não vamos avacalhar. Nós somos outros. A gente fala lá no início, esse papinho mesmo, assim, de, de, de... Tu falou que ia começar a fazer exercício regularmente. É, é verdade. A gente fala as coisas que não vai fazer. É verdade. Isso é o que você tá fazendo, né? Eu sou o talibã de confiança. O talibã que deu certo. Não, às vezes a gente fala coisas que não faz e... Te babou aí, meu amigo? Caiu água aqui, cara. Ficou nervoso com o episódio? Fiquei... Ficou com medo de errar? São 29 regras... Recapitulando, são 29 regras que existem no talibã e o Victor gostaria de trazer pro Brasil. Não, não gostaria de trazer, mas... Vou trazer, é diferente. Mas fica aí a dica pra mulherada do podcast, se voar pelo Afeganistão, toma cuidado com algumas coisinhas que eu vou dizer aqui hoje. É, essa lista que eu vou falar aqui agora é uma lista que a Associação Revolucionária das Mulheres do Afeganistão encontrou, tipo assim, foi captando, foi pegando... Associação Revolucionária das Mulheres do Afeganistão. Também, pessoal, que tava na associação... É, já, hoje... Não, como eu falei, hoje tá bem. Tá. Não, beleza, eu tô avisando. Se der... Bom, se bem que não dá pra sair de lá, os caras fecharam as fronteiras, tudo... Não, tá tudo muito... Na verdade, agora eles falaram que tá de boa, quem meteu o pé, vai meteu o pé. Só que aí... Uhum. Né? Vai, vai, sai, tranquilo. Não, vai, passa. Passa, fica... Corredor polonês, né, de criança, passa aí, pô. Fica à vontade. Fica tranquilo. Não vai acontecer nada. Só me presta o seu celular. Mas enfim, cara, é... Vamos começar com a lista que essa associação foi encontrando nesses anos que o Talibã ficou no poder lá anteriormente. Então, só pra deixar muito claro, não é uma lista atual. Tá bom. É uma lista do período que o Talibã esteve no poder. Tanto porque não deu tempo ainda pra nada. A gente não sabe. A gente não sabe, tá acontecendo agora. A gente acha. Eu, pelo menos, acho. Tá, primeiro... Número 1. Sou 29, então, bastante coisa. Completa a proibição do trabalho feminino fora de casa. Apenas algumas médicas e enfermeiras têm permissão pra trabalhar em alguns hospitais de Cabu. Níquel, você concorda com isso? Eu acho que o home office... Eu imagino que é o que eles querem dizer. É o novo normal. É isso, né? O pessoal acha que dá pra fazer o trabalho online. Entendi. Eles não querem o desgaste. Não, não. E é uma questão ecológica também. É uma gasolina mesmo. Não tem nada a ver com o machismo, acredito. Tem mais a ver com o desgaste. Pô, você deve trampar tudo online. Acredito que tem muito startup lá também. É verdade. Acredito que é por aí. Economiza, ecologia agradece, o planeta agradece. Exatamente. A primeira, óbvio. Você vai tentar defender lá. Eu vou salvar o talibã. Tá, tá. Sou o que eles chamam de talibói, né? Mais um episódio que não monetiza no YouTube, inclusive. Assina aí. Ah, é, cara. Compartilha, comenta, porque dinheiro a gente não vai ganhar com esse episódio. Vai mesmo. Eu não vou deixar. Vamos lá, talibói. Vamos, vamos. Cara, talibói é muito bom. Ah, o número dois, talibói. Tá. O talibã, nesses anos que eles ficaram no poder, de 96 a 2001, eles acreditaram que eles defenderam uma completa proibição de qualquer tipo de atividade fora de casa, que não fosse acompanhada pelo pai, marido ou irmão. Ou seja, você é uma menina, tá na rua, cadê o teu macho? Pode ser pai, pode ser irmão, pode ser o marido. Se não tiver o teu macho, você, ô, vagabundo vai botar você pra dentro de casa. E sabe lá, se você confrontar e tal, coisas piores podem acontecer. E fica aqui o grande questionamento, né, Níquel? Será que eles estão errados brincando? Mas é sério. Olha o nível do bagulho, cara. E como é que você defende isso, talibói? Eu? Talibói. Eu acredito que é pra acelerar a indústria do rap, né? Pra buscar as coisas, porque eles não querem sair. Pra não sair de casa e buscar as coisas. Ah, porque tá trabalhando em casa? Mais uma vez, só querendo acelerar a economia local de startups. Eu acredito que é por aí. É o novo normal, né, Níquel? Esse aí tá difícil de defender, esse eu tô fazendo malabarismos ideológicos. Porque é complicado, deixar sair é ruim, né? Porque às vezes a gente quer ir no cineminha. Eu não sei, mas eu acho que não tem problema nenhum da mina ir no cinema, cara. Eu tenho essa impressão. Vamos ser polêmicos. Vamos ser contra o talibã dessa. Tô fora, talibã. Não sou talibói dessa. Entendi, entendi. Talibã. Eubani. Talibã. É bom o quê? Você pode falar se você é talibã ou talibói, né? Cada um deles a gente descobre. O público também diz aí. Sou talibã ou sou talibói dessa? Acho que essa é a coisa mais estúpida que você já disse. Quero vamos lá. Número 3. Obrigado. Proibição de fazerem qualquer negócio com comerciantes homens. Você é talibã ou talibói? Então. Existe o pink money, né? O black money. Depois é o girl money. Girl money. Não, mano. Que é a economia circular pra empoderar mulheres. Ah, mas acho que o talibã tá pensando nisso. Eu sou mulher, eu compro de mulher pra empoderar outras empreendedoras. Então, de repente, o talibã pensou no empoderamento da mulher. Esse episódio vai dar muito errado. Daqui a cinco anos eu vou me arrepender. Eu vou me arrepender muito de ter gravado isso. Ninguém vai entender, cara. Só dá o vídeo. Galera, era uma brincadeira. Eu errei. Acredito que tem temas que eu não tenho maturidade. Dei conhecimento pra me expor. Foi no momento de... Se eu ofendi alguém, né? É clássico. Espero que. Ai. E eu vou procurar melhorar. Quem nunca errou, né? Quem nunca errou? Ai, Alexandre. Não, mas isso é empoderamento de mulheres. Tá. Você acha que é isso? É girl money, girl money. Você acha que... Só pra deixar claro aqui. Você acha que o talibã, ele proíbe mulheres de fazer negócio com comerciantes homens por conta do girl money. Do girl money. Que eles acham que mulher tem que comprar de mulher pra indústria da mulher crescer. Exatamente. Criar empreendedoras, né? Empoderamento. Se não surgiu uma Magazine Luiza lá, grande. Né? Beijo, Luiza. Luiza Trajana. Gente boa pra caramba. Número 4. Hum. Proibição de serem tratadas por médicos homens. Hum. Eu vou corrigir qual coisa dá. É só pra... Será que não é a mesma dança do girl money, do girl medicine, né? Girl medicine. Talvez. É, você acha que é bom, então? Você concorda com... Olha os bagulhos, cara. Até a gente tá desconfortável. Mulheres não podem ser... Eu não tô desconfortável. Você tá concordando. Eu tô concordando. Entendi. Esse é difícil, esse é difícil. É. Mas eu acredito que também existe muito aqui, por exemplo, assim, existem serviços aplicativos de carro, né? Tu vai dirigir e aí tu usa só mulheres motoristas, se tu é uma mina, porque tu te sente mais à vontade. Mais seguro, né? Talvez seja esse o pensamento do pessoal do talibã. De daí a gente talvez... Preocupado com o talibã, novamente. Preocupado com a mulher, né? Pra mim, eu acredito que é isso. Preocupado com a mulher, né? Acredito que eles pensam, pô, seria muito mais legal, ela se sentiria talvez mais à vontade. Estimulando o quê? A entrada de mulheres na medicina. Exatamente. Já o talibã é muito preocupado. Muito. Porque só pode ter mulher médica e enfermeira. Se você... Se você... Aí é complicado. Ai, cara. Inclusive, a gente não devia estar fazendo piada com isso. Tem mulher se fuder agora. Não, mas vai ter a bíblia do feminismo segundo o talibã. Mas vocês vão lançar esse livro aí, tá? Que é só tudo pra apoiar a mulher. Cara, pior que eu não duvido que alguém dentro disso defenda que... Dentro do talibã. Dentro do talibã, alguém fala que é uma parada. Não, isso é um jeito de empoderar a mulher. É. A gente tá indo num absurdo que eu não duvido que alguém dentro... Sim. Tenha como sério. Não, e... E com razão. Não, não. Não é com razão. Porque está no talibã lutando por um regime fundamentalista e tal. Mas é porque é muito conveniente da gente, de uma outra cultura, analisar os problemas internos de outra, né? Então, de repente, se a gente estivesse dentro de uma cultura do talibã, a gente não enxergaria os problemas e resolveria coisas que, pra nós, aparentam ser mais avançadas do que outras, tá ligado? Tipo, por exemplo, enquanto o talibã, ele fala, a mulher não pode trabalhar, mas aí o talibã fala, pô, de repente o lance como, pô, garantir a proteção feminina. E pra gente, tipo assim, mano, você não deixa a menina trabalhar, cala tua boca, tá ligado? Mas, às vezes, pra quem tá dentro da cultura, isso é uma evolução normal. É. Ah, né? Sei lá. Eu não gosto. Não vou lá. Talibói não? Hoje é talibã. É. Entendi. Muito bem. Número 5, proibição de estudarem em escolas, universidades ou qualquer tipo de instituição de ensino. É. A instituição de ensino é muito arcaica, né? Eu amo críticas. Acho que é uma crítica do talibã. Eu sou uma crítica social. Porque existem outras formas de aprender e a gente olha, sempre tem aquela figurinha, aquele meme da como é que era a escola nos anos 50 e como é que a escola hoje é igual. É igual. Dos anos 50, a forma de ensino. Não evoluiu. Não evoluiu. Então, talvez seja uma crítica em cima disso. Você acha que o talibã, além de ser um grande protetor das mulheres, ele também se preocupa com a educação do Afeganistão? Claro. Você acha que eles defendem uma educação... Mais livre. Mais livre. Uma educação mais secular, mais mente aberta, mais dinâmica, né? Que acompanhe. Isso. Aprender na dúvida. Com a própria realidade, né? Aprender perguntando. E não com uma hierarquia, né? Exatamente. O Paulo Freire, né, cara? O Paulo Freire fala... Inclusive, já é muita barba, o Paulo Freire. Muita barba. Igual a muitos do talibã. Entendi. Não para por aí, você me disse. Não, não. Educação libertadora, né? Você e a sua escola. Muita gente odeia também. O Paulo Freire e o talibã. E justamente algumas vezes, né? Inclusive, um ótimo game show. O Paulo Freire e o talibã. Como é que seria o game show? O Paulo Freire e o talibã... Ah, a gente diz uma coisa. Quem é que fez? O Paulo Freire e o talibã? Ai, meu Deus. Mulheres não podem trabalhar. Quem é que disse isso? Tempo. Agora, além do pessoal que se ofendeu com isso, a gente tem o pessoal do Paulo Freire para se ofender também. Beijo para todo mundo. Ai, meu Deus. Muito bem, cara. Número 6. Estamos com 6 aí. Vamos agilizar. Vamos lá, vamos lá. Obrigatoriedade de usar burca, cobrindo-as da cabeça aos pés. Ah, ela pega muito sol, né? E a burca ajuda? Não, burca ajuda a tapar o pessoal preocupado com o câncer. Câncer de pele, né? Acho que é por aí. Entendi. Você acha que a medicina é uma coisa que... É o que... Medicina preventiva, né? Que é o que falta no Brasil. O Brasil se preocupa muito em curar e não em prevenir. Não é por aí? Tu discorda? Tu é contra a burca. Tu é a favor da reburca, que é a burca reversa, que só tapa a boca, né? Que é a máscara. Que é outro tipo de talibã. Que essa sim é uma ditadura, né? Verdade, verdade. Agora, a burca ao contrário não tem problema. É isso que tu tá dizendo? Essa lei... É. Tá tudo bem? O passaporte da vacina... É que assim, óbvio, se a gente desistiu do início, ele vai ser desmonetizado. Vai ter gente brava nos comentários. Vamos dar? Vamos lá. Aí deu jeito. Agora abraço, capeta, né? Imagina o número de coisas pelo qual esse episódio foi não monetizado. Essa é uma lista muito grande. Alexandre, então, né? Vamos só deixar isso claro. Então, a questão da burca é, na verdade, uma imposição assim como no ocidente, né? Que é a da máscara. Só que lá é do resto, de tudo que a máscara não engloba, é alegra porque é o oriente, né? O do outro lado, né? Exatamente. E lá é tudo ao contrário. Simetria. Tem gente falando de forma, mas é uma simetria. Entendi. A gente fica com a parte da máscara e eles com todo o resto do corpo. Elas, né? Elas, é que daí pega muito menos dessa. Entendi. Protege todas as outras, menos o Covid. Mas ninguém tem caso. Minas não tem caso, Paulo. É verdade. É verdade, Níquel. Muito bom. Muito bem. Açoites, espancamentos e abusos verbais contra mulheres que não se vistam de acordo com as regras do Talibã ou contra as mulheres que não andem acompanhadas pelo seu pai, marido ou irmão. Ah, isso então a gente dá um pau nas minas, né? É. Tipo, a mina que não seguir, publicamente tomar um ruim. Você polêmico, eu vou discordar. Você vai discordar o Talibã? Eu vou discordar o Talibã. Caramba, nossos ouvintes não estão acreditando, cara. Eu acho que talvez não seja uma boa ideia. Açoitar mulheres em público? Também. Eu acho, né? Ai, cara, esse episódio é muito grato. Cara, eu tô vendo. É que eu não posso estar... Eu não tô nos sapatos deles, né? Mas eu acho que é uma má ideia. Níquel, cara, eu tenho certeza que algum ouvinte não sabe que você tá sendo irônico e tá desesperado. Mas o ouvinte tá dizendo, o ouvinte tá desesperado, ele tá ouvindo que o cara não é a favor de açoitar a mulher. Então ele tá desesperado com o quê? Tá bom, Henrique. Tá muito confuso. Ouvinte, o ouvinte é um imbecil. Todos os... Eu quero instigar todo mundo. Que coisa horrorosa, cara. É, tinha que açoitar os ouvintes. Todos os ouvintes. Ouvinte que não tá de burca. Entendi. Tá bom? Homens de burca. Tá bom, então. Vamos lá. Acabou? Tá bom. Tá muito de curiosidade. Número oito. Proibição de rir em voz alta. Nenhum estranho deve ouvir a voz de uma mulher. E aí, Alexandre... Os caras são muito ruins, cara. A menina não pode rir. Os caras são muito ruins, cara. Ah, cara. Um estranho não pode ouvir a voz da menina. Tipo assim... Olha que absurda. Esse cara é meio sem medo, né? O cara veio... Um pouquinho inseguro. É verdade, verdade. E aí, o que você acha? Talibã ou talibói? Essa aí, eu sou bã. Essa é talibã. É que é foda você falar talibã. Parece que eu sou a favor do talibã também, né? É verdade, verdade. É, não. Não, não. Não, não. Eu gosto de risada. Risada de mina. É, acho legal. Entendi. Entendi. A não ser... Tem gente que ri porquinho, né? Uma vez é engraçadinho. Quando vai na sequência... Na verdade, risada de porquinho é legal se a pessoa é bonita, né? Porque se a pessoa é feia... Aí é feia. Então... É muito ruim. Risada de porquinho. Açoite! Mas açoite em todos. Eu sou também democrático. Eu acho que tem que açoitar todo mundo. Homens e mulheres. Homens e mulheres. Igualdade, né, Niko? Animais, hienas, riem muito. Vamos lá, Niko. Niko, número do OV. Proibição de usar sapatos salto alto que podem provocar som ao andar. Nenhum homem pode ouvir os passos de uma mulher. É, ruim o barulho. É, ruim. Você também não gosta de um tamanquinho? Tamanquinho, barulho de tamanco. Tamanquinho, chato. Mas a preocupação do Talibã certamente é com articulações, joelho e cartilagem, né? Ah, é, sim, sim. A coluna também, né? Saúde, mais uma vez, deve ser isso. É, é. As médicas do Talibã, que é a única profissão que as mulheres podem exercer, é elas que descobriram, né? Que o Tamanco faz mal, então. Mas agora, falando sério, agora uma pergunta, uma curiosidade. Eu sei que existe uma limitação pra, pelo menos o Talibã tinha regras em relação ao estudo, né? Uma mina não pode estudar até determinada idade. Isso. Mais de 13, não sei, uma idade. Sim. Ela não pode estudar. Como é que ela vira médica? Cara, isso daqui é um antigo, né? Isso daqui é uma parada antiga. As mulheres poderiam virar médicas, se dedicando, virando enfermeiras e tudo mais. O lance é que o Talibã ficou pouco tempo no poder, né? Em 96 ou 2001. Então, provavelmente, já eram minas que já estavam lá, já eram médicas, entendeu? Provavelmente. Eu não ia confiar numa médica que estudou até os 13. 13 anos na vida, vira médica. Eu vou fazer, eu vou botar um marcapasso em ti, mas eu estudei até os 13. Depois eu fui pegando na prática. A médica mais assustadora. Ai, mano. Andando no sapatinho, assim, tudo que ela faz. Falando baixinho. Só na pantufa. É verdade. Bem, Alexandre. Uma coisa que o Talibã também proíbe é mulher entrar em táxi sem pai, marido ou irmão. Ah, mas isso aí tá próxima da outra, né? Que eles não deixam de fazer nada sem acompanhamento de homem. É isso aí, irmão? É, isso aí é ruim. Você acha ruim? É, acho ruim. Polêmico. Número 11. Proibição de aparecerem na rádio, televisão ou reuniões públicas de qualquer tipo. Qualquer reunião. Qualquer reunião pública. Então, tem muita reunião hoje em dia. Foi só marcar Zoom pra qualquer coisa. Podia ser um e-mail, não é verdade? É o velho, né? Então, acho que talvez seja isso. O Talibã quer usar mais e-mail, menos Zoom. Não tem como ser contra o Talibã nessa. É chato muita reunião. A gente tem quatro reuniões no dia. Mas você sabe que é só pra mulher, né? É que eles se preocupam mais em proteger. Deve ser. Tratar os diferentes de formas diferentes. Deve ser, deve ser. Entendi, cara. Eu não espero nunca o pior das pessoas. Entendi. Aí você não tá esperando o pior do Talibã. Você acha que sempre tentando encontrar o lado positivo. O lado bom. Entendi. Muito bem. Proibição de praticar esporte ou entrar em qualquer clube esportivo. Aí é chato, né? Você acha? Não poder ir no joguinho do Grêmio lá. O Grêmio e o Talibã. O Grêmio e o Afeganistão? É. É verdade. Isso deve ser ruim. Isso eu não gostei. Buuuh! Olha aí. Talibã é esse. Tô ficando chateado, Talibã. Uma outra, décima terceira. Vou pagar de pagar o sindicato. Aqui eu pago do Talibã. Tá bom, então. Vai parar. O apoia-se do Talibã. Imagina com a campanha de financiamento coletivo do Talibã. Ó, o número 13 é proibição de andar de bicicleta. Mulheres não podem andar de bicicleta. E aí, uma coisa que é curiosa é que, quando rolou esse último golpe... Cara, por que será que o menino não pode andar de bicicleta? Cara, eles são só ruins mesmo, cara. É só, tipo, menino não pode fazer porra nenhuma. É, entendeu? Tipo, vida pública, andar na rua. É, cara, é bizarro, real. Aí, como eu tava falando, essa mina que é uma capitã de futebol, no período que o Talibã não estava no poder, é uma mulher chamada Kalida Popal. Ela tá morando na Dinamarca, e quando rolou o golpe, ela começou a mandar vários stories e tal, falando pras minas do Afeganistão, cara, apaga tudo, tá ligado? Para com tudo, sabe? Queima os equipamentos, tenta ir embora, quem não consegue ir embora, apaga tudo, não deixa ninguém ver com a bicicleta. Porque ela tá ligada como é que funciona, tá ligada a história da proibição da bicicleta mesmo, real. Então, dos esportes em geral, né? Sim, é. Então... Imagina a mina jogar futebol. Isso, ela entende, pelo menos, né, como é que foi a parada. Interessante, né, cara? E qual é a sua opinião sobre a proibição da bicicleta, Nick? Você é a favor ou contra de mulheres andarem de bicicleta? Eu acho que é difícil, né? É... Eu acho que dá pra deixar. Dá pra deixar, mina? Dá pra deixar, dá pra deixar. Polêmicas, polêmicas. Polêmicas. Número décimo quarto aqui, a proibição de usar indumentares, né, de cores vistosas. De acordo com os Talibã, são cores sexualmente atrativas. Ah, quando usam verde... Eu fico louco. Eu não me aguento. Os caras ficam de... É que não tem pornografia, o cara fica de pau duro pra cor. É verdade. O arco-íris... É verdade, fica louco. Tá louco. É verdade, é o efeito do ácido. Então, tem muita cor que eu não gosto, de essa moda Vaporave, que veio muito forte. Você acha que já deu, né? Já deu. Já deu, né? Eu acho que tem um... Além do Talibã, existe uma coisa chamada Esquadrão da Moda. E ó... Que também tá tentando tomar o Brasil, tá? É, tem algumas cores que não combinam. E vamos ver se harmoniza também com o rosto, né, gente? Não se escolhe cor só porque... Ah, gostei. Ai, Alexandre, você é muito arrombado. Não é, cara, ciência. Entendi, entendi, entendi. Que orne com o seu rosto, né? Exatamente. Ela adora essa palavra. Ó, Alexandre. Décimo quinto. Proibição de se reunirem para festividades ou eventos com propósitos recreativos. Não pode ser feliz. Não pode... A tua felicidade é um problema, entendeu? É isso? É isso aí. É muito mal, cara. É muita maldade, cara. Ó. Açoites em público contra as mulheres que não ocultem os seus tornozelos. É proibido. Tornozelo, cara. É, você não pode deixar o tornozelo de uma mulher. Não, o lance é que... A parte do tornozelo que é o problema. O açoite em público de uma mulher não. Não, eu quero entender o que que... Uma mulher pode mostrar, no caso, só os olhos. Eu não sei exatamente, cara. Porque se tu não pode... Tu tem que usar burca, né? Burca é meio que... Eu acho que o tudo. Tá, mas só rola o olho, então. Isso, é, é, é. E aí o lance é que, tipo assim... Se um cara der um açoite público na mulher não pode deixar o tornozelo aparecer. Ah, não. Calma. A letra, tipo, tu deu um... Tá dando um pau na mina. É, e essa parte você nem ligou, né? Não, não, nem entendi. Tá dando um pau na mina. Não pode estar aparecendo o tornozelo. Não, pô. É muito sexual. É tipo verde, tá ligado? De tão sexual. É muito sexual pra essa galera. Entendeu? E aí, o que que você acha? Compreensível, né? Tornozelo 2021. Ah. Eu acho que... Inclusive o Instagram devia começar a banir fotos de tornozelo. Botar pixelado, tornozelo na mina. Eu acho que é cultural. Entende? É cultural deles. Entendi, entendi. Número décimo sétimo. Apedrejamento público contra as mulheres acusadas de manter relações sexuais fora do casamento. O quê? É, é... Mas apedreja a mina se a mina atraiu o cara. É, exatamente. É que eu li de outro jeito. Não, não. Isso aí é ruim, ruim. Apedrejar mulheres você é contra? Eu sou contra. Polêmico de novo. Polêmico de novo. Cara, eu tenho muito medo de alguém não entender. Gente, a gente tá fazendo piada, tá? E nem é mais engraçado. Não, o Vitor tá fazendo piada com o sofrimento de mulheres, gente. Eu... Eu falei, antes do episódio eu falei pra ele. Cara, não é legal. Eu acho que a gente deveria fazer um... Pô, um negócio mais... Respeitoso. Porque, pô, tem gente se fudendo lá. E Vitor fala... Ah, cara. É engraçado. Que se foda a mulher. Eu falei... Vitor, calma. Não é assim, cara. Eu não me importo com o direito delas. Tudo que elas conquistaram. Cara, eu quero... Eu... Calma, meu. Não é por aí. E aí ele começou a se masturbar. Aí eu pedi pra ele parar. Eu comecei a chorar, mas ele não parou. Daí a gente deu o rec. Foi exatamente isso. Foi exatamente. E ele se masturbava e dizia... Viva o Talibã! Viva o Talibã! Eu quero só um pequeno corte desse seguro. Você tocando o punheta e falando Viva o Talibã! Eu só quero esse um segundinho, tá? Ai, muito bem, cara. Viva o Talibã! Sei lá, velho. Eu não me meto com o teu fetiche, mas tem coisas que eu acho errado. Mas beleza. Entendi, entendi. Falta empatia. Entendi, entendi. Bem, proibição de maquiagem. Uhum. Né? Mulheres não podem se maquiar. Às vezes é ruim pra pele respirar. Ah, entendi. Novamente, né? Igual o motivo da burca, por causa do sol, né? Que você falou. Uhum. Entendi, da rebuca, né? Rebuca é a máscara... Ah, mas enfim, cara. Número 19. Proibição de falar ou estender a mão a homens que não seja seu pai, marido ou irmão. Mas... Aí era algo. Tu não troca uma ideia nem, sei lá, com ninguém. Tu não vai falar, tu não vai falar. Tá. É. Mas aí tu pode falar com outras mulheres, certo? Pode falar com outras mulheres. Tá. Com um telefone sem fio, se tu quer falar com alguém. Deve ser. Não, não. É, porque... É uma outra ligação louca. É tipo um casamento que tá em crise, assim. Ó, fala com teu pai. Ah. Entendeu? Tipo, pra passar o arroz. Tá ligado, você vai... Ou fala com teu marido, não sei... Tá ligado, é isso? Uhum. Muito bem. Ah, proibição de lavarem roupa em rios e praças públicas. Uhum. Que lá, aparentemente, a galera deve fazer isso. Modificação de nomes de ruas que incluam a palavra mulher. Tipo, não pode ter a palavra mulher em qualquer rua. Inclusive, tem uma praça lá que era o Jardim das Mulheres, em Cabu, que virou Jardim da Primavera. Tá ligado? Calma lá. O máximo de feminilidade que eu aceito é primavera. É isso aqui. Não tem como ser mais feminino que isso. É o máximo que eu aceito. É isso daí. É isso daí, cara. Não vai fazer nenhum comentário? Não, não. Eu tô em silêncio. Tá, tá. Em respeito. Em respeito. As mulheres. Ah, tá. Hoje é tipo o Dia das Mulheres. Entendi, entendi, entendi. É um episódio especial. Vamos lançar o Dia das Mulheres, né? É o Dia das Mulheres. Vai dar certão. A gente pode tentar também o apoio do Sempre Livre pra lançar o episódio. Número 22, Alexandre Níquel. Sempre respeitoso, né? Com as mulheres. Proibição de limparem as janelas e varandas dos seus apartamentos ou casas. Mas e aí? Fica todo sujo. Ah, não. Mas isso aí é bom. Porque é... Não, porque é pro homem trabalhar. Hum... Você acha que é o homem que trabalha? Se elas não podem limpar, alguém vai ter que limpar, né, cara? Se tu tá botando uma lei que mina, não pode fazer tal coisa. Alguém tem que limpar. É. Faz sentido. Então, eu acho que é pra botar os homens pra trabalhar. Olha, você acha que pensando mais uma vez na dona de casa, Fegã, o Talibã criou essa lei? Imagino. Não vejo outro motivo. Não vejo nenhum outro motivo. Entendi, entendi. Bem, número 23. Opacidade obrigatória de todas as janelas para que as mulheres não possam ser vistas fora de suas casas. Opacidade. Ah, tipo... A deixar... É aquela coisa... Vidro fumê. É tipo vidro fumê, só que opaco, né? Deixar um pouco... Uhum. Né? Tipo aqueles negócios... Blur. Blur, exatamente. E qual é a sua opinião, cara? Eu vou falar que é até maneiro, tá? Fica estiloso e tal. Tem privacidade. É ruim porque tu parece sempre que tu tá dando um testemunho fantástico. É, verdade. Ele me bateu. Sabe, parece sempre um testemunho. Então, ou... Não gosto. Acho baixo astral. Entendi. Eu queria botar um blur na minha casa, vou botar. Bem, o vizinho fica vendo. Ó, número 24. Proibição dos alfaiates de tirar as medidas das mulheres e da roupa feminina, né? Tipo, pegar um alfaiate e... Botar... Tá, não pode ir em... Não, não pode. Aí... Não tem roupa, não tem roupa personalizada. Ou uma menina alfaiate, que não existe na profissão. Ah, é, menina não pode trabalhar. Então, é tipo, as roupas... Ela mede, ela fala, ô, tal tamanho. Quer dizer, ela fala pra uma outra mulher que é mulher, filha ou irmã do alfaiate. E aí, ele telefone sem fio. Aí, ela conta... O comércio deve voar lá na Fidelistão. Deve ser uma coisa em BL. Caralho, que horror. É. Proibição de entrar em casas de banho público. Casas de banho público é tipo um banheirão. É, tipo um banheirão. Banheirão dos brothers. Não, não. É tipo um piscinão, assim, entregado público. Isso aí é meio óbvio, né? Depois de tudo isso. É, os caras não podem. Se deixar... Não, não pode ir. Não, não, piscina pode. Não, não, não. Isso não ia fazer. Proibição de viajarem no mesmo carro que homens. Ah. Tipo, se o homem não for um do... Sei lá, marido. Se o tutor... É, tem que ser um tutor seu, né? Tu não pode entrar no mesmo carro. O Uber lá deve render nada, né? O cara atende três pessoas. É, é verdade. É verdade. Mãe, pra onde tu vai? Ó. 27. Tá acabando. Proibição de usar calças mesmo por baixo da burca. Ah, mas nem não tem como saber. Alexandre... É tipo proibir reencarnar. Ou proibir... Não tem como saber. Será? Não tem. Como é que tu vai saber? Tu vai encostar... Tu vai... Não pode nem ver o tornozelo. Como é que tu vai levantar a burca e saber? Não, mas eu entendo. Estar proibido. Aham. Eles devem achar que é uma roupa muito masculina, talvez? Talvez. É, tem esse negócio de honre suas calças, homem. Não tem esse negócio? É, eu não sei como é que funciona a cultura de lá. Eu acho que tem um lance de ser masculino. Ou de repente calça talvez seja um lance muito ocidental? Mais provável ser ocidental. É. Não sei também, na real. É. Mas, e aí? Você acha que mulheres têm o direito de usar calça? Polêmico. Acho que pode. Polêmico. Tô assim, tô assim. Polêmico, nigga. Hum, feminista hoje, hein? É. Ó, respeitador. Número 28. Penúltima regra que o Talibã proíbe. Proibição de tirarem fotografias ou de filmarem mulheres. Não podem aparecer, mulheres não podem aparecer em fotografias e em nenhum tipo de vídeo. O vlog lá deve ser chato. Só homem de valor que tem lá, não é ligado? Manual do homem moderno. É só os... Primo rico. É, isso ou execução. Tipo, tem duas categorias do YouTube de lá. É verdade. Primoção ou seja o nome alfa. Não, cara. A capricho não entra lá, meu acho. Acho que essa galera... Essas blogueiras aí não entram. Mas ela só não parece. De repente, é em primeira pessoa. Ela só mostra o produto na frente. Mas não pode falar. Ela só mostra. Ah, não pode falar? Ela só mostra. É, porque não pode ouvir a voz, lembra? Ah. É, pessoas estranhas. Ela só filma. E você, meu amigo, vai interpretar. Ah, mas ela não pode trabalhar, então ela não pode ser youtuber. Desde que seja hobby. Ah, é, mas tá complicado. Acho que... Se pá, as leis trabalhistas do Talibã não são tão boas assim, né, cara? Ah, mas logo uma grande empresa faz uma campanha e resolve tudo. Hum, entendi, entendi. De conscientização. Pô, mas se uma... Se uma empresa gigante faz uma campanha no Afeganistão, os caras vão ganhar, meu irmão. Qualquer um que entrar no Afeganistão com o Talibã no poder, obviamente, né? Qualquer coisa de mina que entrar, meu amigo. Tá ligado? Imagina. Boa, uma boa jogada de marketing, tá? Não sei porque essa marca teria que negociar com o Talibã, né? Sim. Mas o Talibã é um governo agora, velho. Tá, mas é um governo filho da puta. Eu não sei qual o benéfico é pra uma empresa negociar com o Talibã. Não tinha pensado pra esse lado. Pode ser. Por que tu é hipócrita, né, cara? Por que tu é hipócrita? Tá bom. Número 29, pra acabarmos a nossa lista positiva. Que, ó, muita coisa o Brasil concorda com o Talibã, tá? Não vou mentir não, hein? O Brasilzada pode concordar ou não com, o último, publicação de imagens de mulheres em revistas e livros é proibido. Não pode botar uma mulher num livro. Não pode botar uma mulher num livro. É isso. Uma imagem de uma mulher num livro não pode. Nem em coisa pública, assim. E aí, Alexandre? O que você acha? Que vida é complicada, né? É, cara, é... Pra não falar que não existe igualdade, o Talibã permite que mulheres e homens possam ouvir música, ver filme e televisão. Ah, foi uma festa lá. É, vai ser um lugar maravilhoso pra você viver. Pode ouvir música. O Jardim do Éden, né, eu chamo. Imagino que não, qualquer música também, né? Não, pô, não vai deixar. Mas, enfim, isso todo mundo pode ouvir, independentemente do seu gênero. E... Mas, né, cara, o que eu disse pra você no começo do episódio é muito importante. Que o Talibã falou que acabou. Foi uma outra época, tá ligado? Que eles não têm mais essa perspectiva. Lembrando, novamente, que nós estamos gravando esse episódio no dia 2 de agosto. Agosto e setembro, né? Uhum. 2 de setembro. Falei agosto, viajei. 2 de setembro. Então, faz muito tempo que isso aconteceu. Quer dizer, faz pouco tempo que isso aconteceu. Então, quando lançar esse episódio, a gente vai ter uma noção maior. A gente acredita que esse episódio já vai ficar insensível pra época que a gente for lançar. Porque já vai ter acontecido um monte de coisa horrível. É, mano, é melhor lançar ou agora ou nunca. Porque quando começar a morrer as minas, velho. Como, quando começar? Não, acho que quando começar a ficar público, né? É, eu vi que eles já vazaram os vídeos. Eles mataram um comediante, né? Logo de cara, assim. Tu viu? É, um cara que tirava sarro, né? E aí aparece o cara indo no carro com os caras, meio fazendo umas últimas piadas. E zoando, é. E zoando os caras. E depois... Cara, meio A Vida É Bela, né? Aquele filme. É, meio triste, assim. Ah, velho. Parecia ser gente boa, velho. É, então... Parecia ser um velho de gente boa pra caramba. Ah, mano, muito zoado, tá ligado? Eu vou te falar uma parada aqui, cara, que eu acho que a galera não entendeu. Porque sempre discute-se sobre o islamismo. Né? A religião dos caras. E, cara, é só você ler o Alcorão que você vê que não tem nada, tipo, ninguém fala, mulher... Não, não tem essas paradas. É tão opressivo quanto o Antigo Testamento, tá ligado? Porque tanto porque o Alcorão tem boa parte do Antigo Testamento dentro dele. Sim, mas o Antigo Testamento não tem umas coisas bem opressivas? Bastante. Sim. Sim, mas aí eu quero dizer que isso não é, entendeu? Tipo, da mesma forma que vários lugares que são predominantemente cristãos não seguem algumas coisas, o islamismo também. Sim, mas da mesma forma, se seguir de forma fundamental, os dois são filha da puta. Exato. Exato. Então não é... Eu tô falando... O meu discurso é... Não é o islamismo. Não é a religião. Um monte de país de boa. Não, cara, não é. Não, eu tô dizendo que eu acho que... Assim como... Eu acho que o Brasil não é um país realmente cristão, assim. Porque eu acho que se for o lance fundamental que tá lá, é meio filha da puta. Sim. Mas aí é o fundamental. É a interpretação fora de contexto. Interpretação literal. Raiz, né? Raiz. Raiz. É não essas Nutella aí, né? É, exatamente. Eu acho que se for Raiz, todos são filha da puta. É isso que eu tô querendo dizer. Sim, sim. Mas uma coisa que eu acho que as pessoas não entendem é que o fundamentalismo, no caso do Afeganistão, do Talibã, ele tem uma história, ele tem uma explicação, tá ligado? A região, ela foi oprimida pra caramba pelo Ocidente e pela União Soviética também. Teve muita guerra contra a União Soviética. E os Estados Unidos financiaram os caras, os mujahidins. Que era a galera que vai virar, que eram 12 mujahidins desse grupo que vai lutar contra a União Soviética, vai sair o Talibã. Entendeu? Então é um grupo que vem diretamente desse apoio. E hoje as armas e tudo mais veio dos Estados Unidos que eles têm. Pode crer? Inclusive as novas, né? É, as novas também. Essa parte é muito bizarra, né, cara? É isso, mano. Tipo... Os caras tão de tanque... Como é que os caras tão de tanque novo, tá ligado? Pô, será que tem a ver com os 20 anos que os Estados Unidos ficaram lá no Afeganistão? Ah, uma péssima estratégia de saída, talvez, né? Não necessariamente com os 20 anos... Não que os 20 anos tenham sido um acerto, mas... Aham, sim. Mas acho que poderia ter culminado em uma estratégia de saída melhor, né? É porque a opinião pública do estadunidense foi uma opinião de que já deu. Tem gente morrendo. Pô, estavam morrendo centenas de... Não é um número tão grande, né? Mas centenas de soldados por ano, soldados americanos lá. Então a gente tava tipo, mano, por que a gente tá lá? Ah, mas a previsão é que se suicide bem mais agora. É. Que vai morrer bem mais se matando. É real. Porque é foda. Imagina se tu é um cara que acreditou, se tu é um americano... Eu acredito que eu estou fazendo a parada certa. E aí tu... Um tempo depois se te dá conta que realmente o pessoal tá se fudendo pra ti. Isso. Que era só pra pegar uns petróleos lá. É. E... Os caras saíram de lá e deixaram uma galera. É isso daí. Guerra do terror pra caramba. Usaram... Porque em 2001, 2005, 2010... Você tinha a discussão do terrorismo, tá ligado? Você tinha esse approach pra população estadunidense. Você tinha esse... Não é nem desculpa, não vou falar o termo desculpa. Você tinha esse argumento. Com o passar dos anos, esse argumento foi se desvaicendo. Tipo assim, tá, mano... É, mas vai voltar. Por quê? Porque vai dar umas merdas daqui a... Sei lá. Dez anos. Cara, os caras ficaram 20 anos no país dos caras. Acho que não vai dar em nada. 20 anos. E deixaram os caras, ó... Tô indo embora vocês com umas armas. Não vai ter volta? Sei lá, mano. Realmente eu não sei. É... O mundo é... Se faz isso aí até já é pensado pra ter a volta e poder invadir de novo. Olha só o Alexandre conspira a níquel. Ah, eu se fosse um líder mundial do mal... Você seria muito bom. Vamos deixar uns daqui lá. Ah, eu, pô... Seria um dos melhores, barra piores, ditadores da humanidade, né? É verdade. Não, você realmente tem o dom pra isso, cara. É, não. Mas é, deixa umas coisas lá. Porque a gente não... A gente precisa do motivo pra ir de novo, né? É, cara... Se o Talibã, hoje, ficar de boa... Ficar tipo assim... Nós somos muçulmanos, nós somos fundamentalistas e tal... Nós queremos uma parada, mas, pô... Ninguém vai morrer por isso. Eu acho que já vai ser bem mais difícil... Do Talibã sair. Tá ligado? Mas se o Talibã, ele voltar a agir como essa lista, né? Que eu falei com você e falei no episódio... É uma... É uma... Eu acho que justificaria muita coisa do ocidente. Tu acha que a galera se importa com essa lista? Como assim? Tu acha que... Existiria intervenção de outros países porque os caras tratam mal mulher... Ou direitos humanos... Não, mas é a discussão atual, pô. Ah, eu acho... Não, 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 não... Hoje se discute uma intervenção no Afeganistão. É... E aí, se o Talibã meteu louco, mais pressão popular pra rolar uma intervenção. Eu acho que... Cara, eu acho que 2001 não tem nada a ver com 2021, cara. Não, eu acho que só rola invasão, parada de novo, por grana. Não por... Eu acho que o que faz a grana não é mais só o petróleo. Pode crer? Pode ser outras coisas, mas aí eu não... Sim, sim, mas eu tô falando que, tipo assim, se começar a rolar um movimento de... Imagina os influenciadores gigantes aí, juntando uma galera pra fazer protestos contra o Talibã, pressionando o governo de vários países. Vai ter uma mobilização sim, cara. Eu acho, honestamente. Eu acho que os caras podem fazer qualquer coisa e que ninguém se importa. Uma coisa que eu acho interessante é que... Os influenciadores se importam por 15 dias, até de engajamento. Depois encheu o saco. Acho que ninguém se importa com as pessoas. Não, não, eu não tô falando que se importam... São hipócritas. Não, não, é que nem a gente, né? Realmente nos preocupamos e respeitamos. Com os outros. Tem as mulheres do Talibã, né? Que estão no Talibã. Cara, o lance, na minha opinião, é que o principal problema mesmo que o Talibã vai enfrentar é justamente passar uma imagem de nós somos um governo ok, assim. Pode crer? E eu não acho que essa pressão que artistas, influenciadores podem fazer seja legítimo. Não, não, não acho. Mas às vezes são suficientes pra fazer uns boicotes, umas ações de marketing que prejudicam a galera. Tá ligado? Tem uma maneira de mexer com dinheiro através disso, entendeu? Eu acho que se o Talibã voltar a ser isso, ele vai dar um ruim pra ele, tá ligado? Porque o Talibã, ele tem muita, muita... Cara, não é unânime no Afeganistão o apoio ao Talibã, tá ligado? Isso é um lance que é muito importante, deixar claro. Porque a gente vê filme de Hollywood e pensa que tá todo mundo no Talibã com um colete de bomba. As crianças com um colete de bomba embaixo. E também não é só cara religioso. É, pô. Não, é isso, é uma vida normal, a vida de trampo. Gente que lê uns bagulhos e fala, não, Deus não existe, tá lá, entendeu? Cara, eu imagino um governo fundamentalista de qualquer religião, que é isso. Inclusive acontece sempre de uns caras, uns americanos, uns europeus enlouquecer, né? E virar, entrar pro Talibã. Sempre tem esses relatos, os caras que entram pro Talibã. Ah, é. Aí os caras, sei lá, tem 18 anos, é um imbecil do caralho. Aí entra pro Talibã, vou matar todo mundo, foda-se os Estados Unidos. Aí o cara passa três anos lá e vê que, na real, é só uns caras por grana também. E que não tem essa parada religiosa tão... Acho que saiu um podcast na Apple, né? Sobre isso que eu te mandei lá. Ah, não me lembro. Mas eu já vi também, tinha um documentário sobre isso, cara. Que também era legal. Não, o que tu me passou não era da Apple. Hum. É, eu não sei, mas ele era de uma empresa privada. Lembra? A gente teve essa discussão. Isso. Não era aberto ao público. É, era um podcast exclusivo de... De alguma marca, assim, João. Mas é, é, é... Cara, definitivamente, tá ligado? Eu acho que, que... Se a galera entender que, tipo... É porque a gente tem esse costume de trazer valores muito grandiosos. Não, a religião deles é assim. Não, tipo... Não, eu acho que é só uma galera que... Foi radicalizada. Por muitas e muitas décadas. Deram várias armas pra eles. O que você espera, tá ligado? Tem muita igreja aí, fi. Que se você ameaçar aqui no Brasil... Aqui no Brasil que eu tô falando. Chegar uma galera, a China... Começa a invadir o Brasil culturalmente. E começa com uns discursos que nem precisam ser verdade. Uns discursos que vai proibir o cristianismo. Dá uma arminha na mão de uns líderes religiosos. Você vê que os caras... Dá uns 20, 30 anos. Vê se aquilo não viram um talibã cristão, fi. Mas eu não sei se precisava... Se precisa dessa... 30 anos? Não, não sei se precisa de uma invasão. Não sei. Eu acho que a galera consegue. É, né? Só dá 30 anos. É, lógico. Sei lá, tem tanta coisa que pode acontecer. Talvez a ameaça invisível de algo que não vai acontecer, que também funciona muito bem. Muito bem, lógico. É meio que tá rolando, né? Cara, olha o número de líder religioso político, né? Eu achei que ia ser proibido, velho. Líder religioso político? Líder religioso. Religioso, né? Vai diminuindo, né? Não, não, sério, sério. Enfim, eu entendo que exista uma representatividade, mas eu acho que devia ser proibido. Não, não. Eu não acho que seja proibido o cara ser, desde que claramente não haja um envolvimento. Ah, não, não. Tô dizendo ser religioso. Não, eu acho que deveria ser proibido. Que nem é proibido o cara que trabalha no... Tipo, o William Bonner não pode se candidatar a presidente porque ele é um jornalista que tem muita influência. Sim, sim, sim. É a mesma coisa. É, pra mim é a mesma coisa. Tu tem muita influência. Eu acho que se o cara que tiver muita influência for lá e não trouxer pautas... Não, nem pautas, né? Mas não trouxer uma influência religiosa ali, tudo bem, sabe? Mas não é o caso, né, cara? A gente mais vê... É exceção na Câmara com... Aosentada da vida pública barra religiosa, assim como da vida pública barra veículo de comunicação durante um período pra te desassociar a isso. Pra poder se candidatar. Em quatro anos, tu não pode, sei lá, ser um líder religioso. Tá. Justo. Pelo menos não um líder de grande, né? Um líder local, tudo bem, né? Estou só jogando uma ideia aí. Que vai colar super bem nesse Brasil. Não, não. O pessoal vai adorar, cara. Eu acho que agora você... O pessoal vai entender bastante também. Vai, vai. Aqui no Brasil... Inclusive nesse episódio que tá fácil... Tá fácil de entender. O Brasil, ele tem esse costume da compreensão, né, cara? Sabe? Eu acho que o brasileiro vai fazer um esforço pra entender as mulheres, todos. Todo mundo. Todo mundo vai se unir contra você, sabe? Se ofendeu todo mundo, eu acho, nesse episódio. Você conseguiu, cara. Tamo aí. Falta alguma minoria? Não. Não? Acabou? Já deu? Norvana. Sou Norvana. O Nick é o Norvana. É. É o Núkel. Ai, mas então você não apoia o Aleman. É isso. Não, eu tô meio contra. Vamos ver os próximos passos. Não, eu tô contra. Não gostei. Entendi. Baixo astral. Entendi. Mas confesso que eles têm uma estética legal. Você viu o vídeo deles andando de carrinho de... Carrinho em choque? Hum, não sei se eu vi, não. Porque eles invadiram os parques. Tinha parque, diversão, eles invadiram. Aí deram umas voltas nos carrinhos de... Depois tocaram fogo e tudo, né? Mas deram umas voltas no carro de choque. Deveu as fotos deles andando de carrinho de choque. Tem uma estética interessante. Assim, pra um grupo fundamentalista que mata todo mundo. A agência que tá ali por trás, tá mandando bem. Ah, não. Isso aí tem... Tem uma paleta de cores boa. Usa muito verde. Muitos tons terrosos. Entendi, entendi, entendi. Que representa a guerrilha, né? É verdade. Pior que é verdade. Eles usam muitos tons terrosos. Também acredito que pra camuflar, né? É. Não, representa a guerrilha, por isso mesmo. Tipo, pra passar aquela ideia de que nós somos um movimento. E também emagrece, né? Tôs terroso. Bem que é difícil ver o cara do Talibã gordo, né? É verdade. Geralmente em edição. Tá aí uma... Um lance desse. Podiam abrir uma rede fit do Talibã? Difícil ver o terrorista gordo, cara? É, difícil. Mas na verdade, gente, desculpa. Todo corpo é um corpo de ser terrorista. Não, é a única desculpa. Essa é a única desculpa que você vai pedir nesse episódio. Todo corpo é o corpo de explodir o prédio. Errei, gente. Errei, gente. Não importa, não importa com você. Você tem que se olhar e dizer sim. Eu me basto. Eu posso explodir esse carro na frente de uma farmácia. Eu me basto. Rolou uma metamorfose aqui durante o episódio em você, né? Ah, eu, cara... Eu vi que errei, né? Eu acho que... A gente tem que assumir. É só nisso que você errou nesse episódio. E tem que... Ah, Alexandre! Então é isso! Essas... Essas... São as 29 coisas proibidas pra fazer no Talibã. Tchau, tchau! Se você for uma mulher. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti